Fala aí galera, estou trazendo aqui os times clássicos para o profissional patch versão 3.3, certo? Se você tem aí pessoal essa versão de patch, já baixa aqui na descrição e siga a instalação. Ele vai vir aqui pessoal zipado em duas partes, certo? Vou estar extraindo aqui a primeira parte e vai servir para as duas partes. Beleza pessoal, surgiu a pasta aqui, vou estar entrando nela, certo? Vou estar entrando aqui na pasta download, vou estar copiando aqui todas essas cpk aqui, copiar. Vamos estar vindo aqui onde o patch 2017 está instalado juntamente com a versão 3.3 do profissional patch. Vou estar vindo aqui onde o meu patch se encontra. Vou estar entrando aqui pessoal dentro da pasta download do patch e vou estar colando aqui dentro. Beleza pessoal, foi colado aí, certo? Vamos estar voltando aqui novamente nos arquivos baixados. Vamos estar entrando aqui agora na pasta save. Vamos estar aqui copiando todos esses arquivos. Vamos aqui em documentos, pasta Konami, pasta Pro Evolution Soccer 2017, pasta save. Vamos estar colando aqui dentro. Marque a caixinha aqui, substitua os arquivos. Beleza pessoal, agora vamos estar aqui utilizando o DP File List que é preciso para que os times clássicos sejam adicionados no patch. Vou estar deixando aqui o DP File List na descrição do vídeo. Você baixa, extraia. Vamos estar entrando nele aqui. Execute o setup como administrador. Beleza pessoal, abriu aqui, certo? Como eu já tinha salvado aí pessoal a sequência no DP File List do profissional patch, ela já está em ordem aqui, certo? Eu só vou continuar aqui a sequência, você faça aí da forma que está desse lado aqui no seu aí, certo? Você vai marcando dessa forma aqui, desse lado aqui, ó. Vai marcando aí até ficar completo aqui todas as CPKs, certo? Vou estar marcando aqui pessoal, clássicos faces, clássicos kits, clássicos logos e mini faces aí, certo? É a sequência essa aí pessoal, em seguida vou estar pondo aqui não DLC. Vou estar dando um clique aqui nessa opção vermelha aqui, ó. Os times clássicos aí foram adicionados no patch, vou estar entrando aqui no jogo para vocês verem como ficou. Assista ao vídeo, deixa aquele like aí no vídeo para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal para estar sempre atualizado de patchs e gameplays. Valeu e até a próxima! E aí Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal para estar assistindo. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal para estar assistindo. E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Tchau.